Foi muito difícil esta qualificação, mas apesar do vento e das adversidades, consegui passar a fase seguinte e estou muito feliz por isso. Eu tenho, tive a sorte de apanhar na pista onde eu treino, ter muito vento contra e pensei sempre que nos treinos as coisas mesmo com vento contra correram bem e aqui não teria que ser diferente, apesar daquilo de estar, do vento estar sempre a mudar constantemente, de tentarmos, às vezes tentarmos adivinhar quando é que tínhamos que acelerar por causa do vento. Como as coisas no treino correram bem, treinei com muito vento contra este ano, as coisas acabaram por ser positivas para mim. Afinal, agora tudo é possível, já lá estou, estou muito motivada e a ir lá com todo o gás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho